Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia pessoal, só vou estar fazendo esse vídeo mostrando para vocês, tratando meus canais aqui Eu estava fazendo uma transmissão ao vivo aqui para vocês E houve a interrupção aí, eles avisando que eu estava mostrando algum item, alguma coisa com direitos autorais Ou que alguém me denunciou pelas diretrizes da comunidade, tá? Falar um pouquinho sobre isso aí para vocês, por que está acontecendo isso aí pessoal? Bom, eu vi uma nota do Youtube, onde ele diz lá, né, o pessoal falando, explicando Que é o seguinte, o pessoal não está trabalhando lá na coordenadoria do Youtube O que está fazendo o processo de análise é o robô, tá? E muitas das vezes vai ter vídeo talvez, que não tem nada a ver de violação de direitos autorais Como é a live nossa que nós estávamos fazendo aqui, mas que vai ter, o robô pode entender que sim E a gente tem que entrar e pedir revisão, beleza? Aí sim que vai por poucas pessoas fazer a revisão Mas de início quem está fazendo análise de direitos autorais e diretrizes da comunidade é o robô, tá? Então fiquem atentos aí, se algum vídeo de vocês aí, vocês são Youtubers Se algum vídeo de vocês aí for receber aviso e sinalização, tá bom? Beleza? Vamos lá para o vídeo então Vamos gravar então já que não tem como a gente fazer ao vivo, tá bom? Pessoal, então, usar o pist aqui dos canários Vou mostrar aqui para vocês, gente, pertinho Então aqui o canário comeu a semana inteira, tá? Aí o que acontece? Eu vou catar se você quer soplar para aproveitar? Não O que eu faço? Eu viro, ó Isso, ó, tudo paia e é o pist E aqui, ó, eu viro assim, ó E ele não volta para dentro do coxinho Ele cai aqui fora, tá vendo? Ó, e o novo alpiste desce, ó Então eu faço isso, tá? Para mim poder, é, não precisa ficar soprando, entendeu? Ó, ou passando no assoprador Então eu só passo no assoprador as sementes que chegam lá de onde eu compro E eu passo no assoprador para tirar o excesso de poeira, de pó, beleza? Bem explicado, né? Mas aqui no caso, o pássaro comeu a semana inteira aqui Então aqui tem resíduo, tem casca Então eu só viro assim o extensor, ó E ele volta para o novo Olha assim, mas não desperdiça um pouco? Sim, mas é muito mais prático, né? E outra coisa É a higiene, né? A higienização, né? Nossa, ou seja E tem muito mais paia aqui E pode ver aqui no fundo, aqui, ó Tem muito aquele alpiste quebrado, sabe? Que dá hora de comer e vai dobrubando, né? Então eu viro assim É pouquinho que cai Beleza? Aí a gente volta E assim eu vou fazendo em todos os extensores, beleza? Como tem bastante, a gente precisa se tiver pouco completo, tá? Ó E já volto, né? Assim vai renovando o alpiste do... Vai descer no alpiste novinho Essa sementinha aqui, pessoal Eu utilizo para dar para os meus pássaros Os pássaros lá do mato, entendeu? Ó, nesse caso aqui, ó Aí eu troco Porque eu não tenho extensor nessas duas, três vaiolas aqui Tá? Então eu venho aqui, ó Coloco alpiste novo Pouco também Não pode encher muito, né? Esse é só o alpiste, tá? Tá, que eu tô fazendo Aí daqui a pouco eu vou Agora eu vou aproximar aqui para vocês, hein? Vou aproximar o celular aqui para vocês poderem acompanhar melhor E aqui também eu faço o mesmo procedimento No caso aqui eu vou completar porque tá bem vazio, tá vendo? É bom que você fazendo isso até o pó Porque o pó fica tudo lá E aqui, ó, fica novinho também, ó Porque quando você deita o comedor Ó, você deita o extensor assim A comida que tá aqui não volta para trás Ó Beleza? Então, aqui Eu coloco também o alpiste, né? Ó, o alpiste, né? Ó, o alpiste, né? Ó, o alpiste, né? Beleza? Beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu vou fazer a... Vou trocar aqui a falinhada. Deixa eu voltar aqui, não tá? Pra vocês poderem acompanhar. Vou colocar assim, fica mais fácil, né? Então... Então, ó, se eu fiz isso aqui, ó, está cheio de pó, de paia, tá vendo? Esse aqui, ó, olha esse tanto de paia pra você ver. Esse aqui vai lá pros passarinhos lá do fora do mato, entendeu? Que eu trato deles. Agora, vamos aqui pra falinhada, tá? Então, falinhada. Um pouco a falinhada aqui. Eu vou preparar a falinhada que vocês podem acompanhar. Deixa eu ver se a câmera tá pegando legal. Deixa eu ver. É isso. Só abaixar um pouquinho aqui. Aí. Beleza? Então, pessoal, eu vou colocar um pouco a falinhada aqui, ó. Entendeu? O que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, na tampa. Eu não gosto de colocar a falinhada em cima da outra, entendeu? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. A falinhada que eu uso. Então, eu sempre faço assim, ó. Eu sempre coloco um pouco, né? Aí eu venho com... Eu venho aqui com o plobáquio, ó. Da lanjarcal, que é o... Tem probióticos, viu? Então, eu dou mais um acrescentado. E aqui eu vou usar, é... 5 a... 10 gramas no quilo de falinhada. Então, aqui vai ser o quilo. Eu vou pegar essa aqui, ó. Cada dessa que é 5 gramas. Duas... Duas medidas dessas, tá? Ó. A gente coloca... E colocando um pouco de falinhada. A gente coloca... O plobáquio aqui tá acabando. Vou ver se eu tô dando certinho, ó. Entendeu? E o plobáquio... Isso aqui, pessoal. Tem probióticos, né? E prebióticos e plobióticos. Prebiótico é a comida do plobiótico. Tá? Esse aqui é muito bom sedar. Eu dou o ano inteiro, tá? Porque eu sento na farinhada. A farinhada já tem, mas eu dou mais uma acrescentada, entendeu? Agora, aqui eu coloco o resto da farinhada. Tá vendo? Ó. Essa aqui, lembrando, que essa farinhada aqui é sem pigmento, tá? Eu não preciso. Agora eu mexo com a mão mesmo, tá? A mão tá limpinha. Ó. Mexe bem mexido. Essa farinhada que eu volto por cima, que eu volto por cima, que é o resquimio, e tudo bom. E vamos tratar dos bichinhos, beleza? Eu consigo posicionar a câmera de uma forma bem legal que vocês venham estar assistindo aí. Acho que aí tá bom, né? Então, vamos lá, gente. A farinhada, pessoal, eu substituo todas. Uma vez por semana. Eu vou colocar aqui também, eu vou colocar aqui também, pra melhor pros passarinhos lá onde fora. Então, eu não reaproveito. Vou colocar o ovo. Vem que a farinhada vai ficando aqui, ó. Por isso que é bom, né? Eu vou acompanhar muito, sabe? A farinhada vai ficando velha. Além de um, né? No meio da semana, pessoal, vou mostrar pra vocês. No meio da semana, eu faço isso aqui, ó. E volto. Então, é bom você dar uma... Você mexendo, você a farinhada ficar assim, ó. Tipo, a semana inteira. Eu passo a comida só por cima. Então, no meio da semana, você dá uma balançada, volta, tá? E eu, que nem hoje, segunda-feira, eu já troco toda a farinhada, tá? Coloco toda a farinhada nova. No meio da semana, aí, eu faço essa balançada. Eu mexo, né? Misturo. Ó. Já tem bastante farinhada aqui ainda, mas eu vou trocar tudo. Eu sei, né, pessoal? Ó, briga. Puxa. Pessoal, uma coisa legal também, que você pode estar adicionando a tua farinhada aí, com forma de preventivo, é o alho, viu? E eu, às vezes, coloco também o alho. Alho em pó, entendeu? Alho em pó. Você coloca aí 10 gramas no quilo de farinhada. Pode colocar. Não precisa ser direto, entendeu? Mas, o ótimo e eu faço isso. Agora, vou aqui para as voadeiras, vou aproximar a cana de novo aqui, para você poder acompanhar melhor. Aqui na voadeira. 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 Lembrando que essa farinhada que eu tiro aqui, pessoal, não é o desperdício, tá? Isso aqui eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu faço com ela. Faz tudo lá pros passarinhos do mato que eu tenha fiz um comedor antes. Eu tinha um já, tá? Mas era feito de lata. Hoje eu fiz um comedor bem legalzinho, vou mostrar pra vocês também, tá? As canalhas fêmeas aqui são as que mais compram, isso é pouquinho, né? Deixa... Se perdeu muita energia, né? E elas comem bastante pra repor, né? Elas comem mais pro filhote. Beleza, pessoal? Então, vocês viram aí que é rapidão pra tratar dos bichos, né? Aqui eu já terminei e vamos que vamos. Deixa eu posicionar aqui de novo. Beleza, então, pessoal, forte abraço pra vocês e vai ter mais vídeo aí. Vamos que vamos. Isso aí, esse aqui é o comedor que eu fiz ontem. Olha aí, que legalzinho. Eu usei um bambu grosso, né? Furei com a serra copa ali, ó. Tá vendo? Fiz a xoxinha de paia, grampeado. E aqui é o fundo com a castampa de argamassa. Legal, né? É isso aí. Alô, pessoal, forte abraço. Deixa o like, compartilha nos vídeos, meus vídeos aí, beleza? Até mais. Tchau, tchau, tchau. Abertura